Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre a ferramenta de retângulo. Você pode selecioná-la também usando o atalho U. Vou clicar nela aqui. Aqui eu tenho a cor do interior do retângulo. Bom, aqui eu vou usar um azul. E aqui eu tenho as bordas do retângulo. Vou colocar um roxo um pouco mais escuro e vou criar o meu retângulo dentro da minha composição. Feito isso, como vocês podem ver, aqui é a cor do interior do retângulo. Eu poderia estar usando qualquer outra cor que me interessasse, mas eu vou manter o azul. Mas eu tenho a possibilidade também de estar usando um gradiente dentro do nosso retângulo ou usar uma pattern, uma textura no nosso retângulo, certo? Porém, aqui não vai ser o caso. Eu vou usar a cor azul mesmo. E aqui eu tenho o contorno do nosso retângulo. Eu posso desabilitar o contorno, posso deixar o contorno azul, como já estava. Posso estar usando um gradiente no contorno. Posso estar usando uma pattern no contorno. Posso também estar pedindo o painel de cores para estar aplicando sobre o meu contorno. Mas aqui também, no caso, eu vou deixar esse azul mais escuro. Aqui eu vou ter o tamanho do contorno. Como vocês podem ver, se eu aumentar aqui, eu criei um contorno enorme. E se eu diminuir, eu vou ter um contorno menor. Aqui eu posso estar escolhendo um traçado, ou pontilhado. Mas aqui, neste caso também, eu estarei usando a linha. Aqui é o tamanho lateral do meu retângulo, que eu acabei de criar aqui. E aqui também a altura. Então vamos lá, vou criar mais alguns retângulos aqui para vocês verem. Criei mais um. Vou até trocar a cor aqui para não ficar uma coisa igual. Vou deixar um cinza e um preto. Não. Um cinza e aqui nas bordas, preto. Então vamos lá. Para que eu uso essa ferramenta de retângulo? Às vezes quero acrescentar um texto dentro do retângulo. Às vezes posso estar usando só as bordas de uma página no retângulo. Posso estar criando algum design com o retângulo também. Infinitas possibilidades eu posso estar fazendo com a ferramenta de retângulos. Espero que vocês abram aí o programa. Clique nessa ferramenta. Dê uma olhada. Para que serve, o que posso fazer com ela. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu costumo usar bastante. Ou para montar gráficos. Ou para montar uma tabela de texto. Eu sempre estou usando a ferramenta do retângulo. Espero que vocês abram aí com mais calma. Dê uma olhada na ferramenta. E entenda o conceito da ferramenta de retângulo. E assim... E aí Obrigado.